Olha, eu quero aqui ler uma história em Jeremias no capítulo 18, eu vou ler a partir do versículo 1 até o 4 e daqui nós vamos tirar algumas lições, vamos entender o que o Senhor quis dizer a Jeremias e trazer para a nossa vida hoje. O que o Senhor quer que nós façamos? Qual a mensagem que Deus tem para mim nesse mundo corrompido, nesse mundo perverso, nesse tempo em que Deus entrega essa mensagem a Jeremias era um tempo em que o povo estava desviado do Senhor, o povo estava indo atrás de deuses falsos era um tempo de corrupção moral muito grande, aí Deus diz Jeremias, eu tenho uma mensagem para te entregar e do mesmo jeito que Deus fala com Jeremias, ele fala para mim, ele fala para você hoje no dia 15 de junho de 2022 esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor vá à casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade olha Deus ele mostra aqui na sua palavra que ele queria falar com Jeremias mas ele só iria falar depois que Jeremias tomasse duas atitudes levantar e descer Deus ele diz Jeremias te levanta te levanta e desce a casa do oleiro amado, amada, levantar-se fala de tomar uma atitude levantar-se fala de se dispor levantar-se fala de sair do lugar de comodidade de conforto é você se colocar na posição que Deus ele quer que você se coloque para fazer a sua vontade quando Deus ele diz Jeremias te levanta provavelmente Jeremias estava sentado deitado talvez não no sentido literal mas Deus ele queria que o seu servo Jeremias tomasse uma atitude ou fizesse algo que ele não estava fazendo até aquele presente momento Deus está dizendo assim olha Jeremias eu quero algo com você mas você precisa se levantar e isso aqui fala muito comigo muitas vezes nós até queremos fazer a vontade de Deus mas nós não nos colocamos na posição de prontidão e o que Deus tem para mim o que Deus tem para você aleluia eu não posso fazer nem você pode fazer de todo jeito você está listado no quartel do general Jesus Cristo ele que nunca perdeu a batalha e o soldado quando ele se apresenta diante do comandante eita meu Deus ele se coloca de pé em posição de sentido presta continência isso fala de prontidão para executar qualquer tarefa aí Deus diz Jeremias se levanta ei você que está me escutando nessa manhã Deus está dizendo a você minha filha te levanta porque eu quero usar você meu filho se levanta ou seja toma uma atitude saia da sua zona de conforto não fique do mesmo jeito que você está se coloque na posição na posição que eu quero porque quando você está sentado escuta uma pessoa sentada ela não consegue ver da mesma forma que uma pessoa que está em pé eu estou aqui sentada mas se eu quero prestar atenção em algo o que eu faço eu me coloco de pé o campo de visão da gente sentada é um o campo de visão da gente em pé é outro quando eu estou sentada eu só consigo observar o que está perto quando eu estou de pé eu consigo observar mais eu consigo observar o que está longe quando eu estou sentada eu estou acomodada eu estou mole eu posso até dormir quando eu estou de pé aleluia eu estou pronto para a guerra Jesus está dizendo assim eu sou o teu Deus que te preparo para esta batalha e eu quero você de pé Jeremias te coloca de pé te levanta porque eu não quero você prostrado eu não quero você inerte eu não quero você paralisado eu quero você de pé Deus está dizendo a você nessa manhã essa é a posição que eu te quero de pé quem sabe hoje você acordou e o que você menos queria nessa vida era estar de pé mas Deus ele não vai te usar deitado na cama Deus ele não vai te usar perdão trancado no teu quarto Deus ele não vai te usar acomodado Deus ele não vai te usar você aí escondido se vitimizando reclamando e o pior exaltando engrandecendo idolatrando as suas lutas como assim exaltando as minhas lutas adorando dizendo ó luta como você é grande amado amada do Senhor Jesus se nós observarmos nós temos esse hábito pecaminoso esse hábito perigoso todos nós temos alguns mais outros menos e que eu preciso anular que hábito é esse que você está falando irmã? não entendi o hábito de ficar olhando para os problemas da gente adorando não é dizendo eu te amo não é dizendo problema eu gosto muito de você não é dizendo problema como você é grande problema como você é poderoso problema como você como você tira a minha atenção de tudo problema problema ah problema esse é adorar o problema engrandecer idolatrar exaltar aleluia nessa manhã olhe para Deus de pé você vai ter uma visão maior de pé o teu campo de visão é amplo de pé aleluia você está dizendo senhor eu estou preparado para a batalha eu estou de pé para você me usar Jesus aleluia ai Deus diz agora Jeremias ok de pé agora desce te levanta e desce ai Jeremias ele simplesmente obedece ele poderia sim ter questionado senhor casa do oleiro o que eu vou fazer lá na casa do oleiro ele não questionou a Deus ele não perguntou a Deus exatamente o que Deus queria com aquela ordem amado amada do senhor Jesus eu aprendo nesta palavra que ordens de Deus servem simplesmente para serem cumpridas que algumas vezes eu não vou entender exatamente o que Deus tem para mim algumas vezes a palavra me ordena certas coisas que eu não consigo entender porque eu deveria fazer aquilo porque eu deveria agir dessa forma mas Deus ele diz vai lá na casa do oleiro e eu simplesmente devo ir e foi simplesmente isso que Jeremias ele fez ele foi até a casa do oleiro outra coisa que eu entendo além de não questionar a ordem de Deus além de não questionar o que Deus ele tem para mim e me manda fazer é que o meu Deus ele sempre tem interesse de falar com a gente escute você que quer uma resposta de Deus Deus ele sempre está interessado em se comunicar com o homem algumas vezes nós não ouvimos a voz de Deus enquanto ele fala tem muita gente aqui que está ouvindo essa palavra mas nem todos estão com o coração inclinado para o que Deus está falando nem todos entenderam que precisam tomar uma atitude nem todos entenderam que precisam se colocar de pé e agir em algumas áreas que estavam descansando mas quem está com o ouvido atento quem tem o coração voltado inclinado para o entendimento desta palavra absorve o que Deus tem eu costumo sempre fazer referência a uma sala de aula eu não sei como você se eu não sei como você se comportava na sala de aula que as minhas filhas nunca escutem isso mas eu gostava de sentar lá atrás na turma do fundão meu Deus durante um bom tempo no colégio era assim na faculdade eu me organizei mas no colégio eu era da parte lá de trás e sabe que a professora ficava falando ali por duas aulas e eu não absorvia completamente nada porque eu ficava lá atrás ficava conversando ficava desenhando no caderno e isso se revelava nas minhas notas eu tirava nota ruim por por que eu estou contando essa história para vocês porque tem muita gente que escolhe sentar na turma do fundão Deus está falando tudo mas eu escolhi ficar lá atrás conversando e eu não estou falando só quando a rádio nova de paz está ligada na sua casa não porque algumas vezes você vai estar envolvido nas coisas e você não vai escutar mesmo mas eu estou falando em tudo como é como está a atenção para as coisas de Deus quem sabe a resposta Deus já está te dando e você não está escutando porque você está lá atrás porque você está disperso porque você está inerte porque você está preocupado aí com a reforma da sua casa com dinheiro para pagar as contas que você está preocupado com tanta coisa que sim deveria te preocupar mas não deveriam ser prioridades aleluia mas eu aprendo aqui que Deus ele gosta Deus ele tem prazer em se relacionar em falar com homem quando o homem se coloca em protidão pra obedecer o que ele tem pra falar diga-me aqui senhor estou aqui meu coração está aberto pra ouvir o que o senhor tem pra falar pra mim abra seu coração nessa manhã e diga Deus não só nessa palavra agora que essa irmã está pregando não sei nem o nome dela mas não só agora mas eu quero estar mais atento e pronto como um soldado para ouvir o que meu comandante tem pra falar aí Jeremias se levanta ele desce na casa do oleiro e aí ele começa ali a aprender a absorver quem sabe se Jeremias ele estivesse disperso em relação ao que Deus estava falando ele só veria um homem mexendo no barco e ele dizia ok já vi não tem mais nada pra ver por aqui mas Jeremias ele tinha um coração inclinado para ouvir o que Deus tinha pra falar com ele e aí ele aprende já a primeira lição quando ele vê o oleiro mexendo no barro ele começa a entender que o barro é a matéria prima do oleiro aleluia escuta aqui essa palavra o barro é o material que o oleiro ele usa e outra coisa o barro não tem valor barro a gente encontra a gente vê que a gente não encontra dinheiro pelo chão a gente não encontra petróleo pelo chão a gente não encontra pedra preciosa pelo chão a gente não encontra barra de ouro pelo chão barra de ouro pelo chão mas a gente encontra barro no chão e a gente vê na história da humanidade as pessoas brigarem por poder por riquezas a gente vê os reinos guerrearem por muitas coisas preciosas mas a gente não vê ninguém brigando por barro porque barro não tem valor escuta jeremias ele olha para aquele barro e diz assim olha o oleiro ele pega algo que não tem valor e transforma em algo de valor aleluia 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 Isaia 64 e 8 diz assim mas tu ó Senhor Deus és o nosso pai nós somos o barro não temos valor mas tu és o oleiro nós somos o barro e o Senhor faz o barro se tornar um vaso aleluia a primeira lição que jeremias tira é que quem nos dá valor é Deus quem nos dá valor é o Senhor tem muita gente que acha que é muita coisa porque tem poder nesta terra porque é uma autoridade porque tem um cargo na igreja porque tem um bom emprego porque tem um carro bom um carro do ano porque tem um salário gordo porque tem um diploma porque tem dois diplomas porque é estudado ah tanta coisa mas eu só vim lembrar você que você sabe que você você é você é um barro você é barro você é barro pega assim você diz eu sou barro aleluia se tem água aqui na terra que eu tenho foi Deus que me deu Deus que me deu um dia todos nós estaremos debaixo da terra e seremos comidos pela terra os bichinhos vão lá entrar dentro do nariz da gente comer o cérebro da gente eita Deus acabou-se acabou-se meu irmão aleluia por isso que o senhor ele diz na sua palavra a junta tesouro no céu porque os tesouro do céu a traça não come a ferrugem não destrói aí a gente fica aqui tentando juntar tesouro na terra preocupado com as coisas daqui preocupado com poder com fama com dinheiro com reforma da casa com trocar o carro um diploma outro diploma outro diploma meu Deus do céu aí Jeremias olha pro barro e diz assim eu já aprendi eu sou barro você é barro nós somos o pó da terra lá em 2 Coríntios 10 no capítulo de número 10 versículo de número 17 diz aquele que se gloria glorie-se no Senhor sabe o que é isso? é eu entender que se o barro aqui essa matéria eu tenho algo aqui na terra tudo vem das mãos de Deus é o Senhor quem dá e se Ele quem dá Ele tira viu quando a gente começa a empinar muito o nariz o amor de Deus é tão grande que para sermos pessoas melhores Ele muitas vezes nos quebra Ele permite algumas dificuldades para que a gente venha a entender quem verdadeiramente nós somos e nessa manhã o Senhor lembra você que você é barro outra coisa que Jeremias ele aprende lá na casa do oleiro é sobre a fragilidade do barro diferente do ferro diferente do bronze diferente do ouro diferente do aço o barro ele se espatifa e muito facilmente e assim é a gente dentro das pressões da vida a gente se espatifa a gente se quebra a gente é frágil aleluia 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 mas o interessante é que mesmo diante das nossas fragilidades o oleiro não desiste da gente eu não sei como você está se sentindo no dia de hoje quem sabe você mulher está se sentindo assim fragilizada alguma palavra te machucou quem sabe até um olhar você está sendo consumida pelo sentimento de rejeição quem sabe a traição ah meu Deus eu já ouvi falar que existem sentimentos que se assemelham muito fortemente a uma pancada a um murro no estômago um sentimento de rejeição e algumas vezes é bem verdade que nós nos sentimos assim e nas mãos do oleiro o vaso o barro ele se desfaz mas o interessante aqui nessa palavra que Deus ele mostra Jeremias é que ele não vai desistir deixa eu falar uma coisa a você aqui me escuta Deus ele não vai desistir de você não Deus ele não vai desistir de você ele mostra aqui ele pegando barro e maldando e fazendo de acordo com a sua vontade olha aí o oleiro fazendo o barro se tornar importante o que seria de você se não fosse o oleiro o que seria de mim barro sem as mãos do oleiro sem a habilidade do oleiro sem a ciência do oleiro eu seria sempre barro sem importância sem valor sem utilidade aleluia aleluia é por isso que eu preciso entender eu não posso me esquecer que a glória é dele quem faz é ele se algo acontece é por ele aleluia 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 Deus não desiste de você agradeça a Deus nessa manhã e diga Jesus obrigada porque se fosse eu já tinha desistido de mim mas o Senhor não desiste a gente já vai orar mas tem mais uma coisa aqui outra coisa que eu aprendo olha que interessante é que o barro ou seja você não tem o que querer Isaías 45 e 9 porventura dirá o barro aliás porventura dirá o barro ao que o formou o que fazes deixa eu explicar a você será que o barro vai olhar para o oleiro e dizer o que você está fazendo aí você está fazendo um vaso desse jeito eu não quero desse jeito eu quero um vaso mas desse jeito aqui meu jeito faz essa boquinha muito fechada não faz mais aberta não aperta aqui não aperta lá o barro não tem vontade própria em nenhum momento que Jeremias observou ali aquela modelagem Jeremias viu o barro falando alguma coisa Jeremias não viu em nenhum momento o barro dando pitaco para o oleiro e você está querendo dar pitaco para Deus você está querendo dar sua opinião para Deus dizer Deus não faz assim não faz desse jeito eu determino no céu e na terra que vai ser assim meu Deus do céu você está entregue na mão do oleiro para que ele faça o que ele quer e assim como o oleiro é livre para fazer com o barro o que ele deseja assim também Deus ele faz conosco e a gente tem que dar glória a Deus ele é livre ele é livre para fazer o que ele quiser fazer o que for bom aos seus olhos e outra coisa aleluia além de eu não dever estar dando pitaco para Deus opinião para Deus ensinando Deus a trabalhar porque o oleiro é ele eu sou o barro ele também não precisa ficar me dando explicações sobre a maneira dele trabalhar eu só preciso confiar se tem uma coisa que eu fico que eu fico agoniada é quando as minhas filhas ficam querendo explicação sobre o porquê Deus está fazendo alguma coisa por exemplo aconteceu isso filha me dá que o celular guarda e vai estudar eita Jesus do céu te prepara para ter que fazer aí uma uma explanação sobre o porquê naquele momento eu estou pegando o celular dela para estudar porque se eu disser só isso não adianta eu preciso que ela entenda que no princípio criou Deus os céus e a terra e aí eu vou lá em Gênesis você sabe o que eu estou falando você que é mãe você que é pai a gente tem que explicar não é mas algumas vezes as crianças exageram e querem muito mais do que explicações querem fazer a gente de besta querem fazer a gente de besta querem ganhar a gente com os argumentos achando que os argumentos delas são melhores do que os nossos e a gente precisa explicar uma duas três quatro cinco seis dez vezes vinte vezes todo dia a mesma coisa o oleiro não precisa dar explicação para o vaso o que a gente quer do filho da gente que ele confie na gente na verdade a gente explica sim eu tenho prazer explicar as coisas mas com limite chega tá bom entenda vai-se embora e tem dia que eu digo fique sem entender mesmo pronto aleluia Deus não precisa estar dando explicações a você as explicações que ele tem para dar são suficientes você fica aí buscando respostas e respostas e respostas e respostas e respostas aleluia Deus está dizendo assim a minha graça te basta confia se eu estou amassando barro confia se eu estou te provando confia se eu estou agindo desta ou daquela maneira confia se eu aperto aqui confia se eu aperto lá confia se eu afrouxo aqui confia se eu afrouxo lá confia 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 aleluia se Deus está te apertando ou se está apertando alguém da tua família confia confia se Deus ele quiser te dar explicação e sim você pode buscar respostas da parte de Deus aleluia confia que as respostas necessárias ele te dará o que ele precisa aliás o que você precisa ele te dá as respostas que o teu coração necessita para ficar em paz ele te dá agora muitas vezes a gente quer agir com Deus como a gente agia com a mãe da gente ou como a gente age hoje com os filhos da gente né ou como você patrão age com seu empregado ou como você superior age com as pessoas que estão aí sobre sua liderança aleluia aleluia confia Jesus está dizendo essa manhã meu filho confia confia eu estou trabalhando e eu amasso o barro de acordo com a minha vontade só confia porque é para o teu bem eu estou fazendo um negócio bonito pode confiar eu estou fazendo um trabalho para você ter utilidade aleluia porque o barro ele só tem utilidade nas mãos do oleiro é a outra lição que eu aprendo aqui e a gente já finaliza essa palavra o barro só tem valor na mão do oleiro oleiro é o único que consegue pegar o barro tão insignificante e transformá-lo em algo útil aí a gente deixa de ser um simples barro a gente torna-se um objeto de valor a gente é abençoado e abençoa os outros aleluia aleluia e Deus ele diz assim como barro nas mãos do oleiro assim sois vós em minhas mãos Deus está falando com você e ele está dizendo assim eu estou te moldando às vezes dói você já viu você já viu um moleiro moldando vaso ele pega assim o barro joga lá naquele negócio fica rodando lá e aí ele pega e molha a mão na água e ele bate bate no barro meu irmão aperta e aí ele vai eita Deus você pode dar um glória a Deus por isso por esse aperto pelas pancadas é ele te concedendo utilidade é pra você frutificar é pra você se tornar um objeto de grande valor é pra você ser abençoado aleluia 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 querido amada nessa manhã deixe que o grande oleiro o soberano oleiro ele te molde te molde a sua maneira do jeito que ele quer ele vai fazer de você uma peça de grande valor aprenda hoje você está na olaria de Deus ele não desiste de você se o vaso se desfaz o oleiro ele não joga o vaso fora ele pega aquele vaso aparentemente estragado amassa e faz outro vaso daquele barro e é assim que Deus age conosco quando a gente acha que não tem recuperação que não tem jeito ah o vaso se quebrou Deus é o Deus do recomeço aleluia Deus é o Deus do reinício Deus é o Deus da segunda chance Deus é o Deus da nova oportunidade oportunidade